Vocês estão preparados para isso, crianças? Receba. Eu sempre encarei essa palavra, receba, desde a minha infância, de maneira jocosa e não séria, como eu vejo que é hoje. Realmente essa é a expressão que muita gente utiliza quando está entregando uma mensagem dura para alguém, né? Receba. Ou então eu já ouvi muitos congressos de jovens onde um jovem dava uma cacetada em todo mundo e todo mundo sentia que estava no pecado. E aí muitos jovens, no meio da pregação, gritavam, receba! Outros gritavam, receba essa! Ou seja, estavam concordando com o preleitor, com o pregador e dizendo, engole essa, ou então pega essa, ou então se a carapuça serviu, veste. Ou então essa mensagem é o que estava precisando ser pregado aqui. Enfim, receba se tornou um sinônimo de toma. Enfim, quando alguém leva uma correção severa. Ou então algo que agrada muitas pessoas. Por exemplo, se alguém fala alguma verdade na frente de um bar dizendo que os bêbados, enfim, estão desperdiçando sua vida, estão em pecado, os bêbados, como eu já ouvi muitas pessoas dizerem, né? Os bêbados não herdarão o reino dos céus. Aí muitos diziam, toma! Ou então outros diziam, fala Deus! É verdade! Então, tudo parece o sinônimo do receba. Mas, partindo para um contexto mais sério, olha só isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Vamos repetir aqui. Enquanto serviam. O serviço poderia ser tanto ministração oral de ensinos, adoravam, pode ser uma espécie de cânticos, pode ser também, porque naquela época não tinha piano, nem instrumentos musicais, mas pode ser algo relacionado a, por exemplo, ler um salmo. Por exemplo, alguém chegava à congregação, aos irmãos ali na casa, reunidos, abriam, por exemplo, o salmo 2, salmo 110, salmo 24, e exaltavam a Cristo. E essa é uma adoração. E jejuavam ao Senhor. Ou seja, era comum na igreja primitiva, eles fazerem os jejuns para Deus. Certo? Alguns teólogos dizem que jejum é fome de Deus. Eu não discordo disso. De certa forma, quando a gente para de comer e de beber, isso demonstra uma insatisfação com a nossa situação atual, querendo algo mais. Algo mais de Deus. O Espírito Santo, ou seja, a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Deus, o próprio Cristo na pessoa do Espírito Santo, o próprio Jesus na pessoa do Espírito Santo, lhes ordenou. O Espírito Santo falava audivelmente com os apóstolos. E eu acredito que também falam nos dias de hoje. Enfim, às vezes em sonhos, às vezes em voz audível, como você está escutando a minha voz. E olha só. O Espírito Santo lhes ordenou, separai-me agora. Daqui dez meses, uma semana, vinte dias, não. Agora. Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. Valeria a pena olhar o original aqui, em grego, para olhar qual o tempo verbal de se separai-me agora, mas aqui, eu creio que eu não vou ter tempo para fazer isso. Mas é interessante fazê-lo. Depois, se você tiver alguma Bíblia interlinear, quem sabe um grego transliterado, ou com a tradução ao português interlinear embaixo, seria interessante você dar uma olhada. É só você digitar no Google Bíblia interlinear, grego e português. Você vai poder fazer esse tipo de análise. Separai-me agora, Barnabé e Saulo. Ou seja, dentre vários outros, escolhi o Barnabé e Saulo. Para a missão, os quais os tenho chamado, diante disso, depois que jejuaram e oraram. Ou seja, o Espírito Santo falou, separai agora. Agora. Mas, eles não enviaram imediatamente. Separar aqui para eles, tinha um caráter tão sério, algo, algo tão sério, que eles entendiam que, eu separando esse irmão para o ministério, pode ser a última vez que eu vou vê-lo. Eu posso estar enviando alguém para morrer. Então, eles levavam tão a sério esse critério de escolher alguém para o serviço, que eles demoraram. O Espírito Santo falou, agora. Mas, eles, jejumaram e oraram. Ou seja, eles viviam em contínuo jejum, oração, adoração, serviço para o Senhor, servindo a comunidade. Mas, quando eles foram consagrar alguém, enviar alguém, preparar alguém para o serviço, para enviar alguém, eles jejuaram e oraram com o objetivo dessa consagração, dessa separação, dessa preparação para enviar alguém. Eles impuseram as mãos e os enviaram. Que maravilhoso. Eu estava lembrando esses dias de algumas consagrações de alguns irmãos. Era comum nas igrejas e as Assembleias de Deus e em várias outras igrejas. Eu não sei se ainda é comum. Batistas, presbiterianas. Quando vai consagrar alguém ao pastor, quando vai consagrar qualquer pessoa, toda a liderança da igreja nacional, não é só uma igreja local ali que consagra. Tipo assim, um pastor pega a sua mão e coloca na cabeça do outro e fala, eu te consagro pastor. Não. Geralmente chamava todos os pastores de todas as igrejas, de todas as igrejas abertas àquela denominação. E em uma convenção geral, em uma reunião, digamos assim, onde convocava todos daquela denominação, a pessoa era passada por entrevistas, conversava com a esposa do pastor durante horas, horas e horas. Qual o caráter do seu marido? Qual o passado dele? Você o ama? Você é fiel a ele? Você já leu quantos livros sobre casamento? Você consegue aconselhar outras irmãs? Você sabe o que dizer para o irmão que quer divorciar? Você sabe aconselhar jovens? Você é irrepreensível? Você conhece os critérios em 1 Timóteo e 2 Timóteo e Tito? Você leu o Evangelho? Qual a sua vida de oração? Qual a sua assiduidade no jejum e na oração? Fazia uma série de perguntas. Eu estou falando isso há 25 anos atrás, há 27, 30 anos atrás. Então, chamava-se após uma semana de entrevistas e vários dias perguntando, questionando, conversando com a esposa do pastor, com o próprio pastor, fazendo uma pergunta para a esposa do pastor e depois perguntando para ele, separado, longe da sua esposa, para ver se os dois tem a mesma versão, da mesma história, porque é meio estranho você consagrar alguém a pastor e você pergunta para a esposa dele. Quando você o conheceu, aí ela conta uma história, a mulher do pastor, daquele que deseja ser pastor. Você conversa com a esposa dele. Aí você vai conversar com o pastor, com aquele que quer ser pastor, que quer ser consagrado pastor. Ele vai contra uma história totalmente diferente. Aí você pode concluir duas coisas, né? Ou essas pessoas não moram na mesma casa, não convivem juntos. Ou então, realmente, eles não se conhecem direito. E consagrar um pastor que é casado com uma mulher que eles não se conhecem não faz muito sentido, né? Então, após essa série de entrevistas, essa série de perguntas, com paciência, com oração, esses homens de todas as denominações do país se reuniam, chamavam essa pessoa à frente, falavam uma espécie de juramento, algo que os responsabilizava em relação à vida ministerial, palavras duras e pesadas, juízos terríveis, advertências que nós encontramos, 1 Timóteo, 2 Timóteo, o título que nós encontramos nos evangelhos, sobre colocar a mão no arado e olhar para trás, sobre aqueles que estão aptos para o reino de Deus, a importância do reino de Deus, o privilégio de ser pescador de homens, enfim, todas as advertências que nós encontramos, enfim, nas cartas de pau, nos evangelhos, depois de fazer todas aquelas advertências, que também nós encontramos em Pedro, em nas epístolas de Pedro, João, Tiago, enfim, principalmente Tiago, não quereis ser mestres, porque os mestres receberão mais duros juízos. falando sobre o exemplo do Antigo Testamento de como Deus punia os falsos sacerdotes, os falsos cristãos, Nadab e Abiú, Uzá, enfim, Ananias e Safira, realmente era algo terrível o dia da consagração dos pastores, cheio de temor de Deus, após jejumar 30, 40 dias, comendo pouco, às vezes acordava e só ia comer lá para as 6 horas da tarde, 10 da noite, uma refeição por dia. Para quê? Para reter a unção, reter o poder. Então, pastores de todas as localidades do país oravam, oravam, jejuavam, só com esse propósito. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 3, diante disso, depois que jejuaram e oraram, limpuseram as mãos e os enviaram. Ou seja, a consagração dos pastores é algo tão sério, que eles passavam 30, 40 dias só orando, chorando, Senhor, quando eu impor as mãos sobre aqueles que serão consagrados pastores, enche-os do teu Espírito, enche-os da tua graça, enche-os da tua unção, que eles não retrocedam, que eles não se apostatem da fé, que eles não abandonem a Cristo. Eles oravam, choravam, choravam. e no dia da consagração, mais de 200 mãos eram estendidas sobre o pastor, junto com a sua esposa também. E eles então imploravam a Deus para que aceitassem aquele pecador e aquela mulher como servos de Deus aptos a liderarem uma igreja. Sabe, nos dias de hoje eu não vejo essa seriedade. Eu vejo mais uma pressa, sabe, para abrir muita igreja e para formar líderes. É muito diferente você ser consagrado por 200 pastores impondo a mão sobre você e em jejum transferindo a unção que eles adquiriram todos esses dias orando, sem televisão, sem Netflix, sem piadinha, sem nada. Cristo, Cristo, seu reino. Isaías 6, envia-me a mim. Sabe, hoje em dia se consagra pessoas com seis meses, um ano. Não se dá o devido tempo, sabe, nem aquele que está consagrando, nem aquele que está recebendo está pronto, sabe, para começar ser um pastor, ser um líder. E eu acredito sim que é possível transferir a unção através da imposição de mãos. Unção aqui não interprete como foi banalizado hoje. Unção, eu me refiro àquilo que Paulo fala na Epístola Timóteo, não imponhas precipitadamente a mão sobre alguém. Ou impor a mão ali, se você for ler toda a carta, todo o capítulo, ele dá um sentido de quando você impor as mãos, quando você impor as mãos sobre alguém, vai acontecer o seguinte, se ele for um homem temente a Deus, isso trará bênção para você, mas se ele estiver em pecado, escondendo pecado, você vai se tornar cúmplice dos seus pecados. Então, uma das coisas que eu mais fico admirado nos dias de hoje é que 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, é completamente ignorado. Não imponhais as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participeis dos pecados dos outros. Ou seja, impor as mãos, o ato de levantar a mão sobre alguém, ele pode ser tanto condenatório para ti quanto pode ser algo que pode abençoar outra vida. Muitas pessoas acham isso banal, colocar a mão na cabeça da pessoa, estender a mão sobre a pessoa. De fato, sai virtude, sai poder, sai emoção. E quem tem comunhão com Deus sabe o quanto isso é real. E conservar-te puro na pureza de vida é algo que nós não vemos mais hoje em dia. Se consagra qualquer um, se dá oportunidade para qualquer um, escuta qualquer um, deixa cantar qualquer um, deixa pregar qualquer um. E veja, no versículo 23, novamente a prática do jejum, versículo 23, que nós lemos lá em Atos 13, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Não beba somente água, mas também um pouco de vinho. Isso aqui é comum em quem jejuma. David Brainerd, ele chegava a cuspir sangue, é claro que tem a questão da tuberculose, mas John Wesley também, se você ler a versão compacta do diário dele, ele vai relatar que certa vez ele estava pregando e depois que ele pregou a mensagem ele começou a cuspir sangue. Então é comum em quem jejuma muito ele começar a ter enfermidades no estômago. Jejuns prolongados, sem água, sem comida, sem nada, realmente começam a causar dores, enfermidades no estômago. Aqui está a prova que Timóteo era realmente um filho amado de Paulo. Ele queria tanto o poder de Deus que começou a ter problemas no estômago de tanto jejum. Mas eu tenho certeza que quando Timóteo pregava o poder do Espírito Santo era manifesto. Quando debaixo da vontade soberana de Deus ele orava por algum enfermo ele era curado. Quando ele colocava as mãos sobre alguém para consagrá-lo pastor ou líder ele recebia unção e autoridade de Deus. É claro que isso é banalizado no meio neopentecostal. A transferência de unção de autoridade virou algo igual comecei o vídeo dizendo receba e eu não vejo piada aqui. Eu vejo pessoas cuspindo sangue com estômago cheio de enfermidade jejuando quase até a morte se abstendo de toda qualquer imoralidade pecado entretenimento buscando com seriedade a unção de Deus para poder realmente transferir o poder de Deus para outra pessoa. Aqui não tem só palavrinha só teoria só grego hebraico só palavras aqui é poder e de fato muitos homens que viviam há 30 anos atrás 40 anos atrás e foram consagrados pastores desta forma podem testificar quando eu ajoelhei aqueles mais de 50 100 pastores em outros casos 200 pastores estenderam a mão e começaram a chorar e orar eu senti o poder de Deus cair sobre mim como eu nunca senti toda minha vida. Ah, que isso volte que todos os pastores que forem consagrados estejam em jejum para receber a unção em oração em temor a Deus e também aqueles que vão impor as mãos estejam preparados estejam cheios carregados do poder de Deus para que quando eles começarem a orar consagrando aquela pessoa preparando ele como eu li aqui em Atos capítulo 13 separando para uma missão que o Espírito Santo tem chamado que eles possam estar em jejum e em oração cheios da presença de Deus e que o poder de Deus venha o revestimento a preparação para todas as coisas que virão depois veja quanta coisa aconteceu depois dessa consagração Paulo prega nas sinagogas e muitas pessoas creem Atos dos Apóstolos capítulo 13 versículo 44 no sábado seguinte quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus eis aqui o resultado daquela transferência de unção daquela oração para Paulo e Barnabé versículo 14 Atos capítulo 14 Atos dos Apóstolos capítulo 14 versículo 19 eis o motivo de levar a sério a consagração chegaram porém alguns judeus de Antioquia e de Icônio Atos dos Apóstolos capítulo 14 versículo 19 e tendo persuadidas multidões apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade supondo que estivesse morto versículo 20 contudo quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo novamente o mesmo cenário da consagração de Atos 13 as pessoas se reúnem ao redor e uma pessoa no centro recebe a unção este se levantou e voltou à cidade ou seja eles se reuniram ao redor de Paulo com certeza em oração chorando achando será que morreu será que morreu orando então Paulo se levanta e no dia seguinte partiu Paulo com Barnabé para Derbe eis aqui a importância de não desconsiderar a busca pela unção de Deus e a transferência da unção sabe uma coisa é você ser consagrado por dois pastores três pastores quatro quatro pastores impõem as mãos sobre você e oram por você ministram bênção sobre você choram pela sua vida e pedem a proteção o poder a graça de Deus o poder de Deus e oram para que o Espírito Santo te mantenha firme unido a Cristo viver em santidade sabe colocar a mão no arado e olhar para trás é um resultado das consagrações dos dias de hoje como maravilhoso é quando um pastor vai ser consagrado e se reúne todas as igrejas de todo o país cem duzentos quinhentos pastores no mesmo lugar impõe as mãos sobre alguém e choram e oram e imploram o Espírito Santo protege-se guarda e se vier a perseguição ajuda-o a não fracassar na missão e que teu reino avance amém amém e amém Deus é bom que isso volte a acontecer amém